NINHO CDS A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço não escuta esse áudio perto dele E não vivo a voz Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Quando tiver um tempo dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço não escuta esse áudio perto dele E não vivo a voz No começo Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Minho Celeste Eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Espancou Pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade Sucesso menos é mais Vai Minho Celeste Amor Eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Espancou É só uma matadinha de saudade Pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Sucesso do embaixador Gustavo Lima Minas Telecom, a minha internet de qualidade Minha TV Não posso negar que viagem em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Música 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 E não se pergunta de ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa Se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem? Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor Não me interessa Se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem? Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o namoro É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu bolsão Vem desativar meu mal de solidão Se eu desbloqueio o meu celular O papel de parede tem a foto dela E toda vez que eu tento apagar É temporal de lágrima em cima da dela Ele no colchão Ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de coxinha com seu travesseiro Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu bolsão Vem desativar meu mal de solidão Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu bolsão Vem desativar meu mal de solidão E no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de coxinha com seu travesseiro Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu bolsão Vem desativar meu mal de solidão Bebê, volta pro seu bolsão Vem desativar meu mal de solidão Vem desativar meu mal de solidão Vem desativar meu mal de solidão Cê viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada? Voltou de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou? O tempo foi difícil de esquecer Mas eu me dediquei a botecos e poucas Percebi que tudo muda, principalmente pessoas Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou? O tempo foi difícil de esquecer Mas eu me dediquei a botecos e poucas Percebi que tudo muda, principalmente pessoas Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Sucesso Israel e Rodolfo! O ruim de terminar e falar mal do outro É se quiser voltar Ter que aguentar o julgamento O povo podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhece pelada Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhece pelada Fala que cê já voltou com quem cê não faltava Você não disse que não faltava? Aí toma na sua cara Agora eu digo pra suas amigas Que tá comigo que é eu Que amanhece com você daquele jeito É! Minho C10 Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhece pelada Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhece pelada Fala que cê já voltou com quem cê não faltava Fala que cê já voltou com quem cê já voltou Fala que cê já voltou com quem cê já voltou Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima eu já sei que minha vida E você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Me supere e aprende a perder Alô minha amiga Mari Fernandes Mais um no repertório do Gostosinho Aquele abraço a todos os divulgadores do Ia Pintada Minho C10 Você tá Presa na prisão sem grades Quer ficar Algemada com a saudade Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima eu já sei que minha vida E você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Mas eu tenho um coração Não que você não seja uma tentação Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu beijo primeiro Toma tempo segura em moção Quem tem você como amiga não precisa de inimiga não Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse E eu beijasse tudo certo Mas amiga de Esmin eu não pego Mas amiga de Esmin eu não pego E essa é a minha apaixonada Sucesso Luan Sotana na voz do Gostosinho vem Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu beijo primeiro Toma tempo segura em moção Quem tem você como amiga não precisa de inimiga não Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse E me beijasse tudo certo Mas amiga de Esmin eu não pego Mas amiga de Esmin eu não pego Mas amiga de Esmin eu não pego Deixa eu lhe falar uma parada Deixa eu lhe falar uma parada Se qualquer estranha que eu beijasse Tudo certo Mas amiga de Esmin eu não pego Mas amiga de Esmin eu não pego Mas amiga de Esmin eu não pego E essa é a minha apaixonada Menos de um mês solteiro, cheio de contatos Passando de boca em boca, de corpo em corpo, de quarto em quarto Todas muito fácil Minho C10 Faltava aquela que falava não na minha cara Que não me obedecia, aquela que mandava Mal sabia ela, quanto mais batia, mais me consertava Quanto mais fugia, mais me insegurava Me insegurou, seu jeito de fazer amor Me insegurou, fez a cama, o palco subiu Deu show, de sedução Mirou no quarto de motel e acertou meu coração Me insegurou, seu jeito de fazer amor Me insegurou, fez a cama, o palco subiu Deu show, de sedução Mirou no quarto de motel e acertou meu coração Me insegurou E a galera dos fãs clubes, obrigado pelo carinho Tamo junto Fizessa do Léo Chaves Cinco está o Rima Minho C10 E um escondeiro, cheio de contatos Passando de boca em boca, de corpo em corpo, de quarto em quarto Todas muito fácil Me insegurou, faltava aquela que falava E acertou meu coração Me insegurou, seu jeito de fazer amor Me insegurou, fez a cama, o palco subiu Deu show, de sedução Mirou no quarto de motel e acertou meu coração Me insegurou Minho C10 Quanto descaso cabe dentro dessa casa Faltar dois carros pra nossa cama congelar Essa expressão aí de aço na sua cara Quantos também o eu te amo ainda vai escutar É assim que começam os sinais Com esse cremão de tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vem mais beijão Nessa cama não tem mais tesão Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Quanto descaso cabe dentro dessa casa Faltar dois carros pra nossa cama congelar Essa expressão aí de aço na sua cara Quantos também o eu te amo ainda vai escutar É assim que começam os sinais Com esse cremão de tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vem mais beijão Essa cama não tem mais tesão Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Nada de harem, só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta o dia, festa, farra todo dia Minha felicidade é ela E ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Agora, amiguinho, sensação Um abraço, galera dos camaradas Nada de arém, só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, baby, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta o dia, festa, farra todo dia Minha felicidade é ela E ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Só consigo ser feliz com meu xodó Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Eu deixei eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do teu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do teu lado Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Oh, 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 oh Oh, oh Ela entrou tão livre, com perfume e cheirou E quando ela passou, quase que o restaurante todo Quebra o pescoço, pegou o telefone Acessou o QR Code, escolheu uma bebida Abre um sorriso e diz, é hoje E chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito, olhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, o restaurante aplaudiu Tive que bater palmas em mim E chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito, olhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, o restaurante aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, o restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Era pra ser só uma picada Mas no meu guarda-roupa já tem a gaveta dela Perdi um lado da minha cama E as minhas camisas pra ela abrir o pijama Tão de repente, sem esperar Invadiu meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois já basta o meu cachorro Que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor Então de repente, sem esperar Invadiu meu coração, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor Mais um soldado que se entregou ao amor Mais um soldado que se entregou ao amor Mais um soldado que se entregou ao amor